Eu vou dizer uma coisa para vocês, os correios estão roubando demais. Vocês sabem amigos, eu tenho mantido dois anos o preço, mas eu vou subir o preço. Porque as coisas todas sobem, a comida sobe, as despesas sobem, a gasolina sobe, tudo sobe. Menos o pinto do velho e o preço dos Classique e das DxS. Que há dois anos atrás está no mesmo patamar. Pode ver que é a mesma faixa de preço de dois anos para cá. E eu nunca que eu aumento o preço, vou aumentar. Fim de setembro o preço vai aumentar. Não é aumento, é reajuste, porque cada vez eu ganho menos. Cada vez meu lucro é cada vez menor. Então vocês têm aí o que os correios fizeram. Isso é uma encomenda para o Rio Grande do Sul. E quando eu comecei a mandar encomendas para o Rio Grande do Sul, Nesse valor e nesse montante, o preço total era R$ 67,00. Observe. R$ 144,00. Mais do que o dobro. É apenas a tarefa. A tarifa. R$ 144,00 para a cidade de Rio Grande do Rio Grande do Sul. Valor declarado. Percentual sob o valor declarado. R$ 31,00. Repara. R$ 31,00. O valor da caixa total é R$ 181,93. Está vendo? R$ 181,93. R$ 181,93. É isso que os correios estão fazendo com a gente. Isso aí é uma encomenda remetida para o Rio Grande. É de lascar. Está me entendendo? Para vocês verem. Esperem. Aí eu tenho coisa como cortar. Eu não declaro o valor correto. Me arrisco de se extraviar. Ser ressarcido com um valor menor do que o valor real das mercadorias. Eu saio reduzindo. Mas esperem que menos de R$ 145,00 para o Rio Grande do Sul não vai custar um SEDEX. Mesmo que eu tire um monte de coisas aí. Declare valor muito baixo. Ou seja, se eu sumir, vou ser ressarcido por um valor muito baixo. Vou ter prejuízo. Mas você vê que situação a gente está. Um monopólio. Uma empresa que está sozinha no mercado. E roubando a gente dessa forma. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.